Olá, boa tarde, boa tarde, eu sou o Fiel Moura, vocês já me conhecem aqui por áudio e por vídeo no Brasil e o mundo inteiro, aí conhecendo o Fiel Moura aí, né, no canal do canal Fiel Moura aqui, da Prefeitura de Malhara, está consertando aqui, ó, o asfalto, o asfalto aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, casinho, aí casinho, tá gostando aqui do trabalho que o prefeito Jimi tá fazendo aqui, hoje aqui no Áudio Bonita aqui? Se consertar tudo, fica bom, que eu já quebrei os quatro amortecedores aqui, quanto eu gastei, prendeu, toda hora a gente gasta, é bom que eu tô fazendo, menos alguma coisa aí pra melhorar, menos isso aí, porque outra coisa não tem como fazer, verdade, então muito obrigado, casão, aquele abraço, tá aí no Julião? Carinhão, beleza, meu brother, é nóis, eu também já quebrei os quatro amortecedores aqui já, cara, verdade, verdade, aí beleza, galera, vocês viram aí, né, casinho, motorista ali do Siena, branca ali, casinho do bar do Alto Bonito, né, dando o seu depoimento aí, falando da administração do prefeito, que o prefeito, né, fazer essa trincana brava era bom, né, mas o prefeito, eu não sei, acho que ele vai fazer, pelo menos daqui no Mucamba, acho que ele tá fazendo aqui, melhorando onde era esse asfalto aqui do Alto Bonito aqui, que hoje, né, ele vai fazer uma estrada aqui no Alto Bonito aqui, tá melhorando aqui, que aqui era só buraco, cara, tá passando a patróia aqui, ó, aqui vocês lembram dos vídeos que eu fazia aqui, ó, era só buraqueira, né, e agora o prefeito, né, com a administração de Doutor Jimi, tá dando uma geral aqui, tá, né, tá bom, tá vendo a caminhoneta aqui, ó, passou quebrando tudo aqui perto de mim o poeirão que vai passando aí, né, mas tá bom, pelo menos já dá pra gente dar uma trafegada daqui pro Mucamba direitinho, que daqui pro Mucamba ninguém andava, né, mas com a administração de Jimi, né, na prefeitura aí, né, e com o trabalho dele, a força de coragem, o prefeito tá dando uma trabalhada aqui, no nosso município aqui, né, fazendo essa estrada aqui, dando uma melhorada aqui, aqui, era um asfalto, né, na administração dele, né, no outro mandato, que ele fez um asfalto aqui, mas depois virou buraqueira, mas agora tá dando uma geral aqui, tá dando uma consertada aqui pra nós, beleza, tá mostrando pra vocês aqui mais, os carros que vêm passando aqui, ó, Opa, subindo a poeira aqui, ó, rapaz aqui, passando aqui, tá virando aqui, ó, acompanhando aqui, ó, aqui era só buraqueiro, o prefeito Jimi, tá dando uma geral aqui com a prefeitura municipal de Malhada, né, na sua administração, né, tá dando uma geral aqui na estrada aqui, vou ver mais um ponto ali na frente ali, Fialmoura, né, tamo junto aqui no canal Fialmoura, mais verdade, né, deixa o seu ok, seu joinha, entra e compartilha, né, inscreve aí no canal Fialmoura, que eu tô assim, ó, mostrando o que tá passando, o que tá passando aqui na região, né, Então, galera, é isso, né, é a prefeitura de Malhada, dando aquela geral nas estradas aí, depois da enchente, né, as enchentes aí que tá aqui, por aqui no município de Malhada, município de Carinhonha, as enchentes do Rio São Francisco, e aí, com a administração de Dr. Jimi, né, vem fazendo esse levantamento, dando uma levantada nessas estradas aí que tá tudo esburacada, tudo, né, só o folo, a estrada aí, que os carros não passam mais, Né, os carros não passam, não tá passando nada, eu, na verdade, também, né, eu também já quebrei um amortecedor no carro velho meu que eu tenho por ali, já quebrei também, mas já consertei, mas aí, mas o prefeito tá aí, ó, homem trabalhando aí e mostrando sua força, né, prefeito? Tá mostrando pra vocês aqui, ó, vem um caminhão de água aqui, ó, meu grande amigo Darley, que trabalha no caminhão-pipa aqui, ó, aquele abraço, Darley, né, mostrando pra vocês aí o caminhãozão-pipa aí, ó, ó, Darley aí, manda um joia aí, Darley, ó, Darley aí, ó, Caminhão-pipa. É água. Tá aí a prefeitura de Malhada, reformando as estradas do município de Malhada, que tá todo, né, só o folo aí, a prefeitura de Malhada agora levantando a cabeça, né, e mostrando seu trabalho, mostrando a sua força de coragem com a administração gímer, né, tá aí. Depois nós temos que dar uma paletinha com o prefeito, né, então, moçada, é isso aí, ó, vem a patroa ali, ó, vocês viram meus vídeos aqui, já fiz muitos vídeos aqui, era só buraqueira, né, já fiz vídeo dessa estrada aqui também, que era só buraqueira, vem a patroa ali dando arrumada ali, né, é, a administração do prefeito Gima aí, ó, dando reformada nessas estradas aí, depois da, da, da chuva, né, depois da enchente, né, que as estradas tá toda quebrada aí, né, e aqui é a estrada que liga Julião, a Canabraba, pessoal de Canabraba, né, lá a estrada que tá interditada lá pela enchente ali que liga Canabraba Malhada, na ponta da Lagoa do Mucamba, né, e agora o pessoal passa todo mundo pela aqui, né, passa mais de dois mil carros por aqui todos os dias nessa estrada aqui, de Canabraba, da fazenda de Luiz Carlos até, como Julião, passa mais de dois mil pessoas por aqui todos os dias nessa estrada, e a estrada não andava, não andava agora, com os olhos do prefeito, né, dê uma olhada aqui, nessa, nesse, no município aqui, dê uma olhada aqui nessa estrada aqui, desse do Alto Bonito que liga Canabraba, né, Canabraba Julião, esse pedaço aqui de estrada que liga Mucamba, Alto Bonito aí, ó, tá dando uma, uma, recalchutagem aí, dando uma melhorada aí, né, pra gente tá trafegando melhor, né, quem tem seus carros tá sentindo, quem tem suas motas tá sentindo também, e agora o prefeito fazendo o seu trabalho, né. Caminhãozão pipa aí, jogando água aí, ó. Caminhãozão pipa aí, jogando água aí, ó. Ó o movimento, mais um, uma van aqui pro vaiacanabraba, né. Pessoal da Canabraba aí, ó, que vem da cidade de Malhada, mudou a história, né, aqui quem vai pra Canabraba, né, tem aquela diferença aqui de mais ou menos uns, uns 25 quilômetros de diferença, cresceu o pessoal de Canabraba, né. E aí, ao invés de passar por lá pela ponta da Lagoa, está passando aqui, ó, né, olha aí, o pessoal de Canabraba que vem de Guanambi, né, aí cresceu uns 25 quilômetros a mais pro pessoal de Canabraba, né, vamos aí, ó. Passando, passa carro aqui toda hora e todos os dias, viu, aí, 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 né, carrão que... Fielmoura, né, inscreve no canal Fielmoura, hein, compartilha e deixa os seus ok, seus joinha que a gente tá aqui pra tá mostrando pra vocês esse tipo de coisa, assim, ó, no município de Malhada, na região, cidade, trabalhos, roça, pesca, o que for. A gente tá mostrando enchente, futebol, né, a gente tá mostrando aí pra vocês, aí. Tá aí a patroa aí, ó, né, a patroa da Prefeitura Municipal de Malhada e Administração, Prefeito Chimo, né, tá aí, ó, passando aí, consertando as nossas estradinhas, que nós merece, né, pra curvar de bicicleta, de moto, de carro, tá aí, ó. É isso aí, boçada, hein, então, nós estamos aqui, Fielmoura, mostrando, né, a Administração Gêmea, consertando, reformando as estradas do município de Malhada, né, dando uma melhoradinha aí pra nós, aí, ó, as estradas que tava buraqueira, o prefeito tá dando uma melhorada aqui, né, nessa estrada aqui que liga o Julião, a Mucambo, né, a Canabraba, que o pessoal de Canabraba tá passando tudo por aqui, e a Prefeitura de Malhada aí, dando aquela forcinha pra nós aí, né, pelo menos pra gente trafegar um pouquinho nessa estrada aí, beleza?